Música Foi um encontro de amor meu com o texto que gerou um encontro de amor meu comigo mesma e com a fonte de tudo o que há e com toda a potência do fazer. Foi um encontro de amor meu com o texto que fez com que um tanto de amor que estava aqui dentro explodisse. De amor pela vida, pelas formas, pelas cores, pela luz, pela sutileza, pela poesia. Um amor que sempre existiu e que estava trancado secretamente em algum lugar, em um compartimento escuro. E dessa explosão saiu tanta luz. E eu pude dar e receber. Uma honra sem tamanho e uma alegria ter tido a oportunidade desse encontro. Que estas imagens, geradas do amor que habita em mim, possam tocar o amor de quem folhear estas páginas só olhando, olhando e lendo, olhando, lendo e sentindo. Para você, leitor, o texto pode parecer complexo e desafiador, mas apenas permita-se ser tocado por ele. Às vezes, as palavras podem estar além da compreensão. e talvez seja aí que o corpo do som atue. e talvez seja aí que o corpo do som atue. Legenda Adriana Zanotto